coleguinha, vídeo lavando roupa de novo, limpando casa de novo, fazendo faxina de novo sim, minhas coleguinhas, sejam todos bem-vindos pra essa casa bagunçada vou ajeitar tudo agora junto com vocês aqui, tá bom? gente, você que caiu aqui de paraquedas, prazer, meu nome é Roseli Dias por aqui eu compartilho essa casa bagunçada, compartilho uma faxina compartilho tudo, sejam todos bem-vindos, tava mostrando pra vocês aí o antes, né minha gente? porque eu vou arregaçar a manga, arrochar na limpeza aqui em casa, tá bom? aí tinha roupa pra lavar, coloca na porta também, porque lá não cabe, gente, na área de serviço então eu coloco aí e já vou separando, começo separando, anda logo, Roseli, pro vídeo anda rápido começo separando aí um pouco de roupa, na verdade também eu nem gosto de ficar separando roupa branca por branca eu vou pegando as das mais claras pras escuras, né, assim que a dona de casa raiz faz enquanto a máquina vai trabalhando lá, gente, eu já venho aqui pro meu quarto, troca a roupa de cama, né vou colocar essa verdinha aí de sempre e vou colocar também, gente, um cobre leigo pra ela ficar arrumadinha, a minha cama, passar a semana com a cama arrumada, né é, olhei pra vocês verem, hoje eu coloquei, eu só venho combinando esse verde aí, meio apagadinho mas eu gosto muito dessa coxa de cama e aí eu fiz uma cama aposta simples, fui também já passando a bocha nessa cômoda aí que daqui mais um tempo, gente, vai ter mudança no meu quarto, tá bom? vou trocar essa cômoda aí, porque ela tá muito grande dentro do quarto, né e esse quarto, vocês sabem que ele é bem apertado mas enquanto isso não acontece, né, minha gente, olhei pra você ver o que que aconteceu eu, com a besteira, sei de ter esfregado o trem só no canto, não, fui espalhando com a bucha a tinta de caneta e quem disse que ela quis sair? e ficou assim, ó, desse jeito e pintado mas, ó, arrumei meu quartinho aqui já deixei tudo no jeito como vocês viram a luta que foi gente, a caneta azul derramou a caneta azul, a azul caneta derramou bem aqui, ó aí, eu sei ter pegado um papel, né, e vindo aqui só aqui e pegado, não eu fui esfregar e virou esse mapa do Brasil aqui então, e quanto mais eu esfregar, mais pior ficava e eu resolvi deixar gente, ó, o que que eu fiz aqui? peguei, ai, Roseli, é pobre fazendo pobre isso, não, amiga é reciclando, sei lá, enfim eu achei bom e coloquei aqui porque é o que tem aqui em casa peguei esse negócio aqui, ó, do bolo que minha irmã fez me cantou parabéns pra mim e aí eu coloquei os creme aqui é melhor do que aquela caixa verde que ficou mais bonitinha e isso aqui é minha vasilha lá da cozinha que eu coloquei aqui também aí ficou assim bonito cada um improvisa com o que tem, né e aí, deixei assim, ó depois eu vou passar de novo álcool aqui pra ver se sai mas provavelmente não vai sair e a cama eu já arrumei aí tá tudo assim, ó agora eu já tiro o tapete aqui do chão peguei e varri aqui o canto aqui não mostrei, mas eu dou uma varrida aqui nesse canto aqui, ó pra tirar a sujeira que fica aqui aí tá aqui também vou colocar lá pra fora varrei lá pra fora pra não voltar lá pra lá de novo quando joga água, né, gente e agora eu vou passar lá pro quarto dos meninos pra organizar lá então bora comigo o quarto aqui já tá pronto pra limpeza ah, eu esqueci de falar aí ali no guarda-roupa eu tirei poeira tava aqui com lustra móvel aproveitei já tirei poeira eu não tô mostrando muito aqui porque hoje é uma arrumação assim simples aí eu não queria ficar mostrando, sabe pra ficar demorando muito tempo aqui outra coisa que eu fiz aqui, gente foi tirar aqueles quadros daqui que eu tô enjoada daqueles quadros deixar essa parede aqui pelada porque eu tomo vergonha na minha cara e compro uns quadrinhos bonitinhos pra mim colocar aqui, né mas é isso ô gente, ó aqui, ó o quarto das crianças eu joguei essas coisas aqui caiu no chão que nós tínhamos aqui brincando nós tínhamos brincando de lobo aqui aí eu agora vou tirar hoje eu vou tirar essas coisas aqui daqui vou colocar tudo lá pra fora porque eu vou lavar esse quarto hoje porque como eu lavo uma vez na semana aqui, né eu vou lavar esse quarto hoje aí aqui é assim mesmo o de sempre só tirar, limpar, voltar pro lugar aí eu vou deixar esse papel higiênico aqui também a frota da Sofia fica tudo aqui em cima dá licença, amor você tá sem blusa licença aí vou arrumar a cama trocar o lençol de cama e catar as coisas do chão e é isso aí aqui fora eu já tô já lavando as roupas já coloquei a primeira arremessa pra arremessa pra centrifugar aí eu deixei aqui um pouquinho porque como eu coloquei uma maciante bom aqui, o Downy, né eu levantei a tampa pra pegar o cheirinho porque eu não sei a máquina mas essa máquina aqui na hora que ela detecta a maciante ela joga a água fora aí eu deixei ela aqui um pouquinho pra pegar um pouco um cheirinho nas roupas e depois é colocar no varal e aqui na cozinha ainda tá assim aí eu vou dar prioridade lá pros quartos limpar lá os quartos e o banheiro e depois eu vou vir pra sala e a cozinha então bora sem perder de tempo, né e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto